Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. É muito estranho você pensar que um jogo lançado em 2009, que não tinha quase fã nenhum, chamado Demon's Souls, lançaria aí tendência no mundo dos jogos, vindo Dark Souls, Bloodborne, e esses jogos ficando super mega famosos ao redor do globo, mano. É, Dark Souls lançou um status absurdo de fama e a coleção de fãs aí são gigantes. E claro, não pode faltar homenagens ou loucuras aí a Dark Souls. E hoje nós iremos falar aí das coisas mais loucas que os fãs fizeram de Dark Souls, seja dentro do jogo, seja fora do jogo para homenagear de alguma forma. Vamos falar delas aqui, que eu gosto muito e eu nunca falei aqui no canal, acho muito interessante essas coisas que os fãs fizeram. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like e se inscreve no canal. Eu vou deixar o link aí dos vídeos, das coisas que eu falei na descrição. Se eu esquecer, por favor, me cobrem. Então, é nóis e vamos pro vídeo. Desafios é uma das coisas mais comuns que existem em Dark Souls. Como se não bastasse você zerar o jogo difícil, você começa a querer deixar o jogo mais difícil ainda. E aí surgem desafios de, por exemplo, você zerar sem upar o personagem, você zerar sem morrer, ou você zerar aí sem levar um hit sequer, o que é bem difícil. Mas existem aqueles caras que estão no nível Deus mesmo, que faz, tipo assim, zerar os três Dark Souls sem tomar hit nenhum. Isso aí foi feito pelo Happy Rob. Ele levou mais de dez horas pra poder fazer esse feito e zerou os três Dark Souls sem tomar um dano sequer. Aí você olha pra mim e fala, ah, tudo bem, ele zerou um sem levar dano, aí zerou dois sem levar dano, aí zerou três. Ele tomou dano no três, ele reinicia o três, né? Nada disso, meus amigos. Ele começa ali, se ele tomar dano pro último chefe do Dark Souls 3, ele volta pro Dark Souls 1. Então, cara, é um desafio bem insano e o cara conseguiu fazer isso em dez horas e foi tudo extremado. É, quando você vê aí que tem fã louco pra tudo, realmente tem fã louco pra tudo, mano. E eu imagino quantas vezes esse cara já jogou Dark Souls na vida dele pra poder conseguir fazer isso, porque definitivamente não é qualquer um que faz. Outras coisas muito loucas que ocorrem é a nego zerar Dark Souls usando aí controles, no mínimo, enfadonhos. Como, por exemplo, bananas. O cara simplesmente zerou com o controle de banana Dark Souls. Eu nem sei sequer como que funciona isso. E também teve um cara que aí jogou Dark Souls, zerou, usando apenas a sua voz. Apenas configurando o comando de voz, o que é bem difícil, porque o comando de voz tem atraso, velho. Eu já testei isso uma vez e você fala, rola, o personagem leva alguns segundos, o que não é fácil de jeito nenhum. E teve outros que zeraram, tipo, usando o tapete de dança, configuraram o controle das mais formas loucas possíveis. E teve até o Tática DS aqui, que todo mundo, acho que deve conhecer aqui, que é simplesmente o maior canal de Dark Souls aqui do Brasil. E o cara, né, simplesmente jogou com os pés, é. Queria ter 10% do talento que Renatinho tem pra jogar esse jogo, porque o cara é muito bom. Uma das coisas que os fãs de Dark Souls fazem muito é trolar. Dark Souls tem um sistema online que você pode invadir mundos, por exemplo. E trolar pessoas ali, você invadir pra matar, é uma das coisas bem divertidas de fato, cara. Tem muita gente que fica bolada com isso, mas eu acho que faz parte do espírito do jogo, sinceramente. E, cara, não falta na internet coisas de trollagens com Dark Souls. Inclusive, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu faço um vídeo de apenas as melhores trollagens que tiveram no jogo. Porque são sensacionais. Uma das minhas favoritas é a trollagem ali do Kirk Fan Club, feito pelo Iron Pineapple. E, simplesmente, eles usam a armadura do Thorns, que é uma armadura de espinhos, né. Quando você rola, você dá dano no inimigo. E aí, eles chamam alguns amigos, invocam uma pessoa ali e, simplesmente, derrotam a pessoa só com um rolamento. São quatro Kirk's rolando ali, dando com a armadura e só matando o cara assim, como um porco espinho retardado mental, mano. É muito legal, muito divertido. E eu imagino o cara que invadiu na hora, ele deve ter ficado muito bolado. Acho que a minha favorita aqui é de um canal chamado Sushi Rainbow, que hoje mudou o nome pra Zekai. Ele já é um canal que só faz trollagens de Dark Souls, basicamente. Só que ele fez uma trollagem que a minha favorita é incrível como esse cara consegue fazer isso. Porque o que acontece? Ele tá em Andor Londo e, simplesmente, ele fica escondido atrás da porta ali. E aí, quando passa o Fantasmia ou uma pessoa, ele simplesmente vai lá e, atrás da porta, ele dá uma marretada de surpresa na pessoa. E, bem, a build dele ali, ele tá bem forte. Ele consegue matar as pessoas com um golpe ali, dando o golpe carregado escondido. O interessante disso é que o cara que tava sendo invadido, ele viu que isso tava acontecendo, né? E ele começou a sumonar pessoas ali pra tentar matar o cara. E toda vez que uma pessoa ia lá, passava pela porta, ele ia lá e matava. E aí, qual que foi a ideia? Os caras se aliaram, sim. Ele tinha invadido o cara. E o invasor e o cara que tava sendo invadido se aliaram. E ele começou a chamar pessoas, como se fosse pra ajudar eles, simplesmente, pra atrair as pessoas pra aquela porta. Para eles serem mortos pelo invasor. No maior estilo ali, fica escondido. O cara totalmente escondido. É muito bom isso, velho. Matando as pessoas ali e, simplesmente, trollado pelo cara que tava, a princípio, pra ser ajudado. É demais, né? É muito bom isso aqui. Outro grande trollador aí, que até hoje lança vídeo, é o Fighter PL. Ou a galera que mais gosta de Dark Souls, com certeza, conhece esse cara. E é incrível como esse cara cresceu. Eu acompanhava ele, ele tinha 6 mil inscritos. E ele, basicamente, faz trollagem de Dark Souls também. Uma das melhoras, pra mim, ali, é quando ele foi invadido por um hack. Eu já falei até isso em um vídeo meu aqui. E, cara, é legal como ele teve paciência pra lidar com o hack. Porque ele viu que o cara tava usando um hack de vida infinita. E, simplesmente, o cara não morria de jeito nenhum. Não importa o dano que ele dava, o cara não morria. Então, ele, simplesmente, teve a bendita ideia de usar o terreno a seu favor. Até porque, no hack do Dark Souls, dá pra ficar com vida infinita. Mas, se você cair de uma altura grande o suficiente, a própria programação do jogo já tá ali pra matar automaticamente. Não importa o quanto de vida você tenha. Aquela queda específica, você vai morrer. E foi isso que aconteceu. Ele atraiu o cara ali pra escadinha. E, simplesmente, esgotou a paciência do cara. Tem uma hora que o cara ficou sem paciência. Ficou sentado ali, simplesmente, esperando ele sair. E aí, foi que ele chamou o cara no chat do PS4. Falou com o cara ali, pra poder chamar a atenção dele. Aí, o cara ia pro chat responder ele. Enquanto isso, ele pegou o cara e jogou o cara lá embaixo. É, um cara normal, sem usar nada. Conseguiu vencer um cara usando o hack de Vina Infinita no Dark Souls. Trollando o cara ainda. Ó, medalha de ouro pra esse cara, por favor. Agora, vamos falar algumas coisas que os fãs de Dark Souls fizeram. Só que fora do jogo. Sem estar ali em game mesmo. Primeira coisa é o Cuphead Souls. Quando saiu o Cuphead, ele foi um dos poucos jogos que foi muito famoso. E que era difícil. Dark Souls é um dos poucos jogos assim. Cuphead acabou virando uma febre também. E, querendo ou não, rolavam umas comparações interessantes. Embora os jogos não tenham muito uma coisa a ver com o outro. Só que eles fizeram uma animação de Cuphead. Só que com todos os personagens, inimigos e chefes de Dark Souls. Numa luta de chefes e um conceito de como seria um Cuphead no Dark Souls. E, cara, isso é fenomenal. É simplesmente um estilo de arte. O estilo da animação é muito bonito. Realmente lembra o estilo de animação de Cuphead. Um estilo totalmente cartoon. Só que totalmente modificado e adaptado para Dark Souls. E, olha, seria incrível se essa ideia virasse realidade, mano. O ruim é que a gente tem esse problema, né? De ter... vai ter que assinar um milhão de burocracias e papéis por causa de propriedade intelectual. Tem ali a Bandai, né? Que provavelmente não cederia. Mas seria muito bom ver um crossover de Cuphead e Dark Souls nesse estilo gráfico. Mano, seria lindo e maravilhoso. É uma pena que só vai ficar na animação. Dark Souls surgiu, pelo menos, a sua inspiração foi no jogo Kingsfield. Que simplesmente tinha um estilo de pegada muito parecido, só que em primeira pessoa. Só que... e se Dark Souls tivesse realmente saído no PS1, cara? Será que ia ser bom? Pois é, fizeram um conceito de como seria o Dark Souls em 1966. E eu arrisco dizer que, com certeza, seria um jogo não muito bom para a época. Porque Dark Souls depende muito de movimentos rápidos. E é muito isso que a gente consegue ver, inclusive, nessa espécie de animação. Simplesmente os personagens totalmente quadrados, que lembra muito o PS1. Mas com aquele combate super mega lento. Muito característico aí das limitações gráficas da época, né? Que os jogos não tinham muito uma fluidez muito rápida. E aí, cara, simplesmente combina muito e parece que você está viajando para o passado. Ali para jogar o Dark Souls. É muito bem feito e muito bem reproduzido, cara. Muito interessante esse conceito. E curioso. E temos aqui o LEGO World e Minecraft. Eu juntei dois em um porque é mais ou menos parecido. Porque ambos ali são mais ou menos jogos de construção, podemos dizer assim. Então, eles refizeram ali a parte de Firelink Shrine, que é o mapa principal de Dark Souls 1, no LEGO World. E ficou uma representação muito bem realista e bonita. Já no Minecraft, os caras conseguiram refazer ali o Undead Burg, as partes iniciais, os mapas iniciais. Ali de Dark Souls 1, e que é muito fiel. Lembra, remete muito. E quem jogou, coloca no vídeo, sabe, em determinado local que o cara está. Porque está realmente bem parecido. Muito bem feito e muito bem produzido. E aqui não é só animação, né? É realmente algo jogável. Dá para baixar o mapa do Minecraft, por exemplo. E você vai lá em Dark Souls como se fosse no gráfico de Minecraft. Que é no mínimo legal. É interessante e uma ótima homenagem. E aqui por último, aqui na lista, nós temos um dos meus favoritos. Que é o The Proofed. E simplesmente ele faz várias animações aí de Dark Souls. O problema é que o cara é italiano. As dubladas são italianas. Mas a maioria dos vídeos aí tem legendas aí feitas pelos fãs. Que eles colocam aí em português. O que dá para você entender. E é sensacional. Escutem essa música aí deles. E vai lá ver, cara. Eu amo The Proofed. E simplesmente ele faz vários moldes 3D de Dark Souls. Com um tom de história, comédia, zoeira pra caramba. Eles também fazem como, por exemplo, Dark Souls. Como se fosse se passando no mundo do Skyrim. Que é tipo um dos vídeos mais legais deles. É muito maneiro. E é um dos caras, um dos canais que faz coisas sobre Dark Souls. Que eu acho um dos melhores também. E que dá um trabalho gigantesco. Eu imagino fazer isso. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Dê seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.